Fiquem atentos, uma nova modalidade de estelionato digital está chegando ou está clonando o site do Detran ou criando falsas plataformas para facilitar o pagamento do IPVA 2024, por meio do golpe do PIX. Confira os detalhes na reportagem do jornalista Caio Machado. Início do ano é sinônimo de IPVA e com a facilidade da internet as pessoas recorrem cada vez menos aos despachantes e optam por realizar o pagamento pela internet. É nessa busca digital que os golpistas espreitam para aplicar um novo golpe via PIX. Basicamente é o seguinte, a pessoa vai lá no mecanismo de busca da internet, o Google, e aí digita lá Detran MG. Aí os fraudadores estão comprando links patrocinados do Google e é normalmente a primeira opção. Então a pessoa clica, aí no clicar, inserir os dados do veículo, vai aparecer todos os dados do veículo conforme fosse o site específico do Detran e vai dar as opções de pagamento das guias. Aí quando vai, clica lá para emitir DAI, a opção de DAI vai estar disponível, vai estar disponível apenas a opção de pagamento por PIX. Aí vem as partes que são importantes. Ao emitir a guia e a pessoa tentar pagar, o primeiro passo é não tentar digitar direto no mecanismo de busca. E no nosso caso, os nossos associados têm à disposição o pagamento digitando o Renavan diretamente no aplicativo. No caso da pessoa que entra lá e gera o boleto, a hora que ela for confirmar o pagamento do PIX, vai aparecer para confirmação o beneficiário, para onde vai aquela importância. Normalmente esse beneficiário não corresponde ao do Detran. Nessa situação não pague porque é um boleto, é um boleto fraudado. E aí vai, esse PIX vai ser, se caso efetivar o pagamento, esse PIX vai para uma entidade, outro beneficiário que não é o Detran-MG. Então o seu imposto vai ficar em aberto. Coordenador de Controles Internos e Riscos da cooperativa Cicobi Credit Copa, Thiago Saturnino, explica que neste tipo de modalidade, a vítima fica sabendo de imediato que foi vítima de um golpe. Assim que a pessoa já paga, quando gera o comprovante de pagamento, vem um beneficiário diferente do beneficiário que é o Detran. Aí a pessoa já alerta, nossa, cai no golpe. Aí nos aciona normalmente para dar as tratativas padrão de cada instituição financeira. E quanto mais rápido for esse acionamento com a instituição financeira, mais rápido a pessoa tem chances de reavessar, maior as chances e maior a rapidez da pessoa reavessa importância. Para reduzir os danos causados por golpistas em casos de fraudes via PIX, o Banco Central criou o MED, Mecanismo Especial de Evolução. O registro deve ser feito na instituição financeira da vítima no máximo 80 dias após a transação e o caso é analisado em até 7 dias. Caso constatada a fraude, o dinheiro é devolvido integral ou parcialmente em até 96 horas. Mas apesar do mecanismo, a devolução não é garantida. Então, todo cuidado é pouco. É sempre importante ressaltar, normalmente instituições financeiras não entram em contato solicitando informações dos seus próprios clientes. Elas têm outros métodos ou não entram em contato também solicitando atualizações dos aplicativos bancários. Normalmente essas atualizações são automáticas. E é sempre deixar frisado. Sempre que houver... Aí nos aciona normalmente para dar as tratativas padrão de cada instituição financeira. E quanto mais rápido for esse acionamento com a instituição financeira, mais rápido a pessoa tem chances de reavessar. Maior as chances e maior a rapidez da pessoa reavessa importância. Para reduzir os danos causados por golpistas em casos de fraudes via PIX, o Banco Central criou o MED, Mecanismo Especial de Evolução. O registro deve ser feito na instituição financeira da vítima no máximo 80 dias após a transação e o caso é analisado em até 7 dias. Caso constatada a fraude, o dinheiro é devolvido integral ou parcialmente em até 96 horas. Mas apesar do mecanismo, a devolução não é garantida. Então, todo cuidado é pouco. É sempre importante ressaltar, normalmente instituições financeiras não entram em contato solicitando informações de seus próprios clientes. Elas têm outros métodos, não entram em contato também solicitando atualizações dos aplicativos bancários. Normalmente essas atualizações são automáticas. E é sempre deixar frisado, sempre que houver uma transação suspeita de fraude, entraram em contato com sua instituição financeira, pois, e com maior velocidade. Não, eu suspeitei que caiu em uma transação de fraude. Então, já entram em contato, porque quanto maior a velocidade, quanto antes eu iniciar as tratativas, maior as chances de reaver a importância que foi perdida. E reaver a importância e maior as chances também de a instituição financeira ter sucesso no processo de tratativa dessa ocorrência.